E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, trazendo hoje mais um vídeo aí de animais dos inscritos. Que são mais duas F1, duas matrizes F1, Prenha. Uma tá prevista pro dia 4 de outubro e outra pro dia 19 de Paris. São cruzadas com o Piedran puro, beleza? Quem se interessar em adquirir elas, elas ficam em Agrestina, daqui do Pernambuco. Próxima Altim, próxima Caruaru também não é muito bom, hein? Quem se interessar, beleza? Entre em contato aí com o rapaz, tá aparecendo aqui o contato dele. Entre em contato aí com ele e negocie, beleza? São duas F1 coberta e são também três Piedran. Matrizinha pequena ainda, três leitorinha Piedran, beleza? Quem se interessar aí, entre em contato aí com ele, beleza? O valor da que ele tá pedindo nas F1, ele tá pedindo R$5,500 nas F1. Mas tem o de vender, beleza? E nas pequenas, ele não falou o preço. Mas é só entrar em contato com ele, beleza? Entre em contato aí com ele, se der pra você negociar, sem nem você, beleza? É isso aí. E você que tiver animal pra vender, quiser mandar um vídeo pra gente, manda um vídeo, beleza? Tá demorando um pouco, porque aqui a gente tá numa correria que ainda tô fazendo outra silagem aqui. A gente tá numa correria, agora mesmo ainda pra eu tá fazendo a silagem da Cortana Palha. Mas eu tô indo pra cidade comprar ração e buscar lavagem, né? É por isso que eu tenho que ver esse tempinho aqui. Agora eu tô gravando esse vídeo. Vou gravar até outro também dos animais pra ir lajeiro pra vender também, beleza? Se você se interessar aí, entre em contato. Se tiver um dos animais pra vender, cavalo, boi, porra, galinha, o que for, manda aí pra gente. E você que tá mandando mensagem, deixa nos comentários. Peço desculpa aí a demora de responder. É porque praticamente todos os dias aqui eu tô parando de 8 a 9 horas da noite, beleza? Aí eu vou editar vídeo, fazer alguma coisa ainda. Aí praticamente eu tô pouco tempo pra responder os comentários, beleza? É isso aí. Mas assim que der, sempre que der eu tô respondendo, beleza? É isso aí. Vamos deixar aí vocês agora com o vídeo aí pra vocês verem as matrizes aí. Aí qualquer coisa é só falar aí com ele aí, até pra vocês fazerem o negócio. Vocês saem, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.